Oi, nós estamos na praça Santa Maria de la Grácia, de Milão. A gente está agora na frente, não sei se dá pra ver, do Cenáculo Veniciano, que é onde tem, dentro do Convento dos Padres, tem o receitório, lá na parede, que está a prescrição da Vizadim, que é a Santa Ceia, a Última Ceia. Só que não vai dar pra filmar. A gente reservou por três meses de antecedência, só entram 25 pessoas de cada vez. E pra ver, podem ficar 15 minutos, a sala é toda queimatizada, toda preparada, porque ele está comendo a frente. E a praça é assim. Tem a igreja Santa Maria de la Grácia, tem a praça toda. E aqui é a entrada do Cenáculo. A única parte que pode ser filmada. A partir daqui não dá. Tchau! Tchau!